é bem pessoal vou gravar esse vídeo para gente repisar e pontuar novamente a necessidade de auto custódia dos nossos criptoativos Qual é a principal lição desse crash da FTX da falência do colapso da FTX que não foi a primeira e também não será a última o a desistência de compra da FTX pelo CZ acaba botando o CZ o dono da Binance que foi é em estado a comprar a FTX no meio da madrugada ele recebeu um telefonema do Bankman Fridge é dizendo que não tinha mais como honrar os pedidos de resgate e obviamente o CZ assinou uma carta de intenção para que pudesse ter acesso aos livros contábeis da FTX quando ele descobriu o rombo de mais de 8 bilhões de Dólares Qual é a principal lição do crash da FTX a gente sabe que é a máxima norte-americana que um monte de influências falam noriocis noriocons se você não tem as chaves privadas você não tem as suas coisas gente quem quiser aprender tudo sobre auto custódia é só assinar o clube ouro é importantíssimo a gente ter a auto custódia das nossas dos nossos criptoativos eu opero no mercado de futuros na ferdesk e recomendo você estará também fazê-lo eu já operei na FTX por um tempo mas aqui ali tanto na ferdesk quanto na FTX quando operava eu tinha eu acho que eu deixo custodiado na ferdesk com valor ínfimo 99% dos meus criptoativos estão custodiados em wallets onde eu detenho a chave privada agora o Sam Bankman Fridge vai ser processado criminalmente muito provavelmente será preso porque ele alavancava recursos dos clientes ou seja numa operação absolutamente ilegal e bizarra para dizer o mínimo é a Alameda research que era o braço de investimentos da do grupo FTX simplesmente fez doações para que para para campanhas democratas com recursos dos clientes algo que é tão inacreditável que que fica fica no radar quantos anos de cadeia o o o Sam Bankman Fridge vai ter que suportar o CZ Twitter agora pouco é dando conta da infida desse infortúnio que varreu o mundo cripto para mais uma mega agulhada e as lições que a gente pode tirar disso primeiro nunca use um toque em que você criou como garantia o que que o Bankman Fridge fazia a gente ele ele tinha o toque nativo da da FTX que era o FTT ele pegava recursos dos clientes para colocar como como margem de garantia em operações alavancadas com o próprio toque dele não peça emprestado se você administra um negócio de criptomoedas foi o que ele fez ele simplesmente pegou os recursos dos clientes clientes depositado como saldo o meu saldo o saldo da minha esposa o saldo do do Joãozinho da Mariazinha e simplesmente é ofertava o o FTT que ele criou que tinha como lastro os saldos dos clientes ou seja é aí o CZ conclui que a Bainha se nunca usou BNB como garantia que é um toque que eles criaram é o gás da BEP 2 da Bainha se tem e da BEP 20 da Bainha se Marte tem e enfim ele dele ele repontua e repisa a a brutal necessidade de ter responsabilidade ao lidar com o recurso de terceiros e não foi isso que o Sam Bankman o que o Fred fez e agora fica essa dessa dura lição é de not your coins not your keys not your coins ou seja se você se as chaves não são suas as coins também não são suas se você não detém as chaves privadas você não detém as criptos eu ensino no Clube Ouro como é fazer steak de Atom como fazer steak steak de PNB tudo dentro da blockchain com vocês controlando as próprias chaves privadas como fazer steak de Polkadot na rede Polkadot steak de Kuzama na rede Kuzama e o steak de Avax na rede Avalanche é um dos mais rentáveis que eu tenho eu simplesmente mesmo com toda essa corretiva do mundo cripto eu pago as despesas é mensais aqui de casa só com o produto do do steak de Avax e o imagina quando essa altcoin voltar a testar os topos é dela é absolutamente rentável o o pro viver de steak dentro da das principais altcoins que que ostentam a os meus melhores algoritmos de Proof of Stake já que eles serão essas as altcoins serão a base da web 3 e é preciso fazer steak vocês dentro da blockchain onde vocês dominam as respectivas chaves privadas porque não adianta deixar no steak bloqueado da baiana porque se o CZ quebrar é difícil mas pode acontecer do mesmo jeito que era difícil o bem que me foi de se o CZ quebrar se o CZ quebrar acha a as as criptos que estão em steak bloqueio no steak bloqueado que vocês fizeram na base vão não são suas vão todas para o saco exatamente como foram né é para o saco as as criptos que estavam custodiadas na FTX vocês precisam é deter a chave privada dos seus criptoativos e é preciso entender como fazê-lo em cada uma das blockchains na vax na atom na bep2 na bep20 na polkadot na Kuzama e isso vocês aprendem no clube ouro tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise de polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco